Júlia Mãe Miguel apresenta 10 Momentos Tutos. Eu vou pra fora do barco porque geralmente tem coisa. É, eu tô fora do barco, eu tô vendo... Por quê? Eu tô vendo... O que foi? Pessoal, socorro! Tem um treco verde me seguindo! Então olha só, pessoal, aqui a gente tem 5 cristais... Ô, moça! Pera aí. Eu tô com medo de gritar... Não, ela tá aqui! Só 200, pessoal, faltou um número ali. Ai, meu Deus, ela tá aqui! O que é isso? O que é isso? Sai, seu coisafinha! Só faltou o garoto de dentro da caixa. Gente, cadê essa arma? Nossa! Se ela vem pra cá, você pula. Ela morreu? Não! Ela tá morreu, ela tá morreu, ela tá morreu, ela tá morreu! Pera, eu não peguei nada, eu tô numa sala muito escura. Ai, como é que eu saio daqui? Ah! Tem um olho ali! Será que eu sou muito pequena? Ai, 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 Ju... Conseguiu? Eu fico com ele! Eu vou atrás da Júlia! Eu vou atrás da Júlia! Eu vou atrás da Júlia! Tô pegando! Cadê? Ele tá tentando subir... Ah, ele subiu naquela casa, do lado! Aí, eu vou atrás da Júlia! E aí!